João, parabéns. Mais um passo, mais uma conquista, digamos assim, na caminhada à final. Está a meia-final, agora é a meia-final, é o próximo jogo, vamos ver. Olha, deu-me muito trabalho esta equipa? Deu-me muito trabalho, eles jogavam bem também, jogavam todos futsal, conhecem bem também. Foi um bom jogo futsal, mas a gente também não estávamos a jogar muito bem, mas depois já começou a sair, fizemos os gols, é o que interessa, defendemos bem e marcamos. Houve aqui uma parte na segunda parte, desde o princípio da segunda parte, ali aos 7 minutos, vocês tiveram ali um bocadinho, não sei onde ali ia dobrar. Concentrados, acho que estava, não sei, acho que a gente tem feito jogos bons, depois vem o mal, é assim, o futebol sabe como é que é, nunca corre bem, não é? Não há dois jogos iguais? Pois, não há dois jogos iguais, é assim mesmo. Olha, agora, há alguma preferência aqui? Isto não há preferência nenhuma, vocês vão calhar com o... se não me engano, espere-te a ver. Vocês vão calhar com o Chauri, não sei se conhecem que... é, acho que sim. Isto está bem, não é? Ah, sim, aqueles que querem que o passeportem, o que é que achas? Uma equipa difícil? Uma equipa muito difícil, jogaram com a gente nos grupos, ganhamos 3-2, mas é uma equipa muito, muito complicada, vamos ver, vai ser um bom jogo, meio-final, muito bom, antecipada a final. Olha, João, obrigado, para que seja aqui. Obrigado. 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 Obrigado.